Eu andava de Topique e andava no ônibus 05 que era o Paranjana E estava o carro dela comigo para andar de ônibus porque ela dizia que eu era uma estrela E eu não ia, não tinha o porquê eu andar de ônibus Eu preciso de qualidade e não de quantidade É sério, eu estava falando isso justamente há pouco tempo com o Rosal Ele disse, amiga, como é que você está? Eu só digo que eu estou feliz Porque vocês sabem que eu sou muito grata a Deus por cada um de vocês na minha vida E eu tenho certeza que nós vamos comemorar o ano que vem, os 45 Amém! Que linda longa essa mulher maravilhosa Dizer que é tudo recípro, tudo o que falaram aqui E cada pessoa que está aqui realmente tem uma história na minha vida Alguém que marcou de uma maneira que eu jamais vou esquecer Então assim, todo mundo que está aqui realmente Parabéns a você, essa palavra que eu ia me dar Muitas felicidades, muitos cantos de mim Parabéns a pessoa, essa nossa oração Como eu amo, caralho! Gente, o cara que pensa em você Ai, meu Deus! O que aconteceu? Como eu amo, caralho! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?